Música De volta aqui com o Gazeta Entrevista, terminando o programa nesta sexta-feira, trazendo música. Está conosco aqui o Gabriel Lacerda. Ele tem 17 anos e é natural do Mato Grosso, mas mora no Acre. Olha, ele veio aqui já tem alguns meses, né, Gabriel? E fez uma apresentação, conversou com a gente, mostrou o trabalho. De lá pra cá, ele disse que a agenda cresceu muito, já está ganhando muito dinheiro, né, Gabriel? Rapaz, eu vim aqui bem no comecinho da minha carreira, acho que tinha uns dois meses, assim, que eu estava tocando na noite. E graças a Deus, lá pra cá vem crescendo bastante, a gente vem fazendo um trabalho legal. É isso aí. E você tem se apresentado aonde? Rapaz, é, graças a Deus, a gente está se apresentando em vários, vários lugares aí, vários barzinhos. É, sexta-feira agora é hoje, a gente está no Ranch Prime, a partir lá das oito e meia, no Ranch Prime, lá da onde nós. É, amanhã no Gambineiro Lodge Bar, e dia primeiro em Boca do Acre, no Festival da Cerveja, e dia oito em Feijó. Olha aí, o cara está bem aí, já está com a carreira decolante. Teve um show grande aí de música sertaneja esses dias, né? Teve. Jorge Matheus, inclusive a TV Gazeta foi emissor oficial e tal, sucesso, claro. Você foi para o show? Não, eu estava trabalhando, bem na hora do show. Estava tocando também? Estava tocando. Mas quem foi que colocou o show do Gabriel na mesma hora do show do Jorge Matheus? Foi um público, é, é um público diferente, né? Mas, 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 graças a Deus também, lá onde eu estava, deu bastante a gente. Foi legal, casa cheia. Mas o show foi muito bom, pelo que me disseram, foi muito bom. Vamos ouvir alguma coisa aí, Gabriel, o que você vai cantar? Vamos cantar essa boca ali. Você sabe que era a hora do show que o cantor perguntou quem está solteiro? Hoje eu não levanto o dedo, eu não vou sobrar. Eu atoro de espera, eu vou selecionar. Depois toma uma coragem, vem. E aquele chiclete quebra fica bem. Agora é com você, é só me responder. E essa boca aí, ela só falou também, beija, beija, eu sei que beija. E essa boca aí, ela só falou também, beija, beija. É isso aí. É o Gabriel Lacerda, aqui no Gazeta Entrevista. De quem é essa música, Gabriel? Essa música é Bruninho e Davi, participação do Luan Santana. Você, de tanto cantar a música de outros compositores, não dá vontade de compor também, não? Rapaz. Não, se os caras fazem, eu faço também. É, claro. A gente tem algumas composições, inclusive agora, acho que daqui uns dois meses, acho. Meu parceiro daqui, o Luan Lima, tá gravando um LPzinho assim, com cinco músicas. Ele vai gravar uma música minha também. E eu também tô com os planos aí de também gravar um CD com algumas músicas autorais. Tô com duas aí que eu sei que eu vou... Dá pra mostrar aí um trechinho pra gente? Vamos ver se o público vai aprovar, né? Tem essa aqui que eu vou gravar. Larga tudo, larga ele, só pra me ver. Se coração tivesse boca, só falava eu a receio. Esquece ele, quem vem comigo. Se só tem eu e você, então pra que juiz? Essa é a que eu vou gravar. Essa música é sua? Essa é a minha. Essa música é boa, tanto quanto outras que a gente ouve aí nas rádios e tal. Eu procuro sempre fazer músicas que é como o Cristiano Araújo falava, né? Eu procuro sempre fazer músicas românticas que ele fala que é ternido a uma carreira, né? Eu procuro sempre fazer músicas nessa linha. Quem falou isso? Cristiano Araújo. Cristiano Araújo. E esse cara aí foi aquele que morreu no acidente? Isso, foi esse mesmo. Pois é, e o cara morreu, mas fez um sucesso, né? Depois que morreu, aí que ficou famoso, né? Músicas dele, tocam aí. E antes de morrer ele tinha gravado 14 músicas, que o produtor dele tá saltando bem devagarinho e tá fazendo bastante sucesso. É, rapaz. E você, assim, tão jovem, né? 17 anos, ainda estuda? Como é que tá? Estuda. Tô terminando o ensino médio, né? Aí, vou entrar na faculdade também, que tem um... Então você pensa em fazer uma faculdade? É, sim. É um plano B? Rapaz. Quer viver de música ou é só um hobby, por enquanto? É um sonho, né? É um sonho. Por enquanto é um sonho, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Estamos trabalhando pra isso. Vai fazer faculdade de quê? Paz, eu quero medicina veterinária. Muito bem, é isso aí. Vamos lá, ouvir mais alguma? Vamos. Que você possa... Você não se importa de mim, eu chorar É, é isso aí. É, é isso aí. É, é isso aí. Eu não encontrar ninguém melhor que você, é isso aí. Eu não te esqueço, do meu coração muda de dor, é isso aí. O que o seu mesmo vai tirar você da minha vida, é saudade misturada com bebida, é sofrência garantida, é isso aí. Esse é o Gabriel Lacerda. Quando estourou mesmo assim o sertanejo, era na época que fazia aquele sertanejo a rocha, né? Que o pessoal chamava, que foi na época daquelas músicas que falavam sobre carro, não sei o quê. E aí logo depois aí começou a vir a sofrência, né? Que vem a Maria Mendonça e agora o pessoal já está entrando... É, está entrando na linha romântica de novo. Gabriel, obrigado aí pela vinda, tá? Sucesso aí na sua carreira. Quer deixar o contato? Quero, claro. Deixar o meu contato aí, 9999-5884. Também mandar um abraço para os meus patrocinadores, o Rodrigo Maia, da Paca Love, Marco Cota, da Polo Air também. Todo mundo junto aí. Beleza, então. Você de casa que acompanhou a gente, no trabalho, onde quer que você esteja, muito obrigado. O Gazeta Entrevista termina aqui. Nós temos o oferecimento de Verágua, nosso parceiro. Água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Escolha Verágua. Um ótimo fim de semana. Um forte abraço. Até semana que vem. Me escutando, eu tô com o... Cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia. É a hora do café. Cadê minha mulher? Que os meus desejos de pó sabia. Eu tentei trabalhar, tarde, fiz concentrar, fim de tarde é pior. Ah, se pôr o sol, ela me esperava, com um sorriso estampado na cara. Hoje o dia tá passando, a sala é aumentando e eu sozinho na sua casa. Ah, se essas paredes eu falasse, ah, se o travesseiro não contasse. Todas as noites de amor, eu vivi com você. Ah, se essas paredes eu falasse, ah, se o esperava... Ah, se eu falasse, ah, se eu falasse, ah, se eu falasse. Tchau, tchau. Obrigado.